À segunda-feira, como é habitual, contamos com a análise de mercados com Albino Oliveira da Fincor. Muito boa tarde e obrigada pela sua presença. Quais são os principais indicadores económicos nos Estados Unidos que vão marcar a semana? Vamos ter uma semana interessante, principalmente com indicadores de sentimento. Começamos já amanhã com os indicadores de sentimento ao consumo. Depois vamos ter também mais indicadores de sentimento ao consumidor na sexta-feira. Na quinta-feira teremos dados sobre encomendas de bens duradores, que é um indicador bastante importante para tentarmos averiguar a evolução de investimento. E teremos provavelmente aquilo que será o indicador mais interessante da semana, que será a inflação, totalmente conhecido na quinta-feira. Espera-se um valor negativo, já há bastante tempo que a inflação nos Estados Unidos não estava em território negativo, essencialmente devido à consequência direta da queda dos preços do petróleo, mas que, de qualquer forma, não deixará de ser um indicador bastante discutido e analisado no final de semana. E na Europa, o que é que se espera? Também muitos indicadores de sentimento. Já começamos, aliás, hoje com o IFO, que é um dos principais, o principal indicador de sentimento para a zona euro e começamos com alguma desilusão, com o indicador a vir um bocadinho abaixo do esperado. Não obstante, na sexta-feira, tínhamos tido indicadores da Marquit, tinham uma altura superindiposa positiva. Mas isto é um inquérito mais abrangente e, portanto, mais interessante e provavelmente permite o tipo de leituras por parte do mercado financeiro. Vamos ter mais alguns indicadores de sentimento. Já amanhã há os indicadores de sentimento aos empresários por parte do Instituto de Estudio de Estadística francês. Depois, na quinta-feira, teremos os indicadores de sentimento da Comissão Europeia, também bastante interessantes e bastante acompanhados pelo mercado. E depois, também, na sexta-feira, teremos o primeiro país a apresentar os números de inflação para fevereiro. Será a leitura preliminar para a Alemanha e espera-se que a inflação também se mantenha em trator negativo nesta leitura de fevereiro. Nos países em vias de desenvolvimento? Precisamente na China, teremos na quarta-feira o indicador de sentimento da Marquit, que será divulgado mais tarde do que os outros países que temos, como referi na sexta-feira a indicação, principalmente por causa das comemorações do novo ano chinês. E depois teremos, ao longo de toda a semana, muitos dados no Brasil. O Brasil continua a ser uma economia bastante interessante de ser acompanhada e teremos, nesse ponto de vista, para além de dados do mercado de trabalho, dados de concessão de crédito, dados de inflação, provavelmente um destaque irá para os dados da execução orçamental de janeiro, que serão divulgados na sexta-feira, e isso porque serão os primeiros dados divulgados desde que temos a nova equipa no Ministério das Finanças com o novo governo. E, portanto, até por aí será curioso ver que tipo de dados é que vamos ter. Esta semana, também ponto alto, é o discurso de Janet Yellen no Congresso. Sim, claramente. Até porque estamos aproximando-nos rapidamente do ponto onde o mercado ainda acredita que o Fed poderá avançar com uma subida de taxas, que será a reunião de junho. Antes disso, teremos a igualmente importante reunião de março, onde o mercado espera que possa haver já algumas alterações em termos da linguagem. E depois que temos tido, na semana passada, umas minutas do Fed que deixaram, enfim, alguma sensação de confusão entre os investidores, será muito importante este discurso, que tem duas partes, terça-feira, às três da tarde, hora portuguesa, teremos o discurso no Senado, e depois, na quarta-feira, à mesma hora, teremos o discurso na Câmara Baixa do Parlamento. Ambos os cursos contam com um discurso, com um comunicado que é divulgado antes de começar a sessão, e depois temos uma sessão de perguntas e respostas. O discurso é o mesmo nas duas partes, mas depois a sessão, obviamente, de perguntas e respostas será diferente. E é um discurso sempre bastante aguardado, acontece duas vezes por ano, e o tema é, de facto, a política monetária e a economia dos Estados Unidos. Portanto, é, sem dúvida, o ponto alto desta semana, e os mercados, claramente, vão reagir àquilo que vai ser dito pela Janet Yellen nesta semana. Por cá temos ainda o discurso de Mário Draghi no Parlamento Europeu. Sim, prometo aqui com menos novidades, porque irá ter lugar também na quarta-feira, enfim, tendo já o Banco Central Europeu avançado no programa de compra da dívida pública, programa S, que é preciso recordar, irá ter início no início do próximo mês, enfim, não haverá assim muitos pontos em destaque, mas de qualquer forma, será sempre mais uma oportunidade para vermos o que é que nos tem a dizer, essencialmente, o líder, o principal responsável pelo Banco Central Europeu. E também na quarta-feira temos emissão de dívida pelo IGCP, o que é que se espera? É essencialmente uma emissão que deve ocorrer bastante bem, tendo em conta que as taxas continuam a cair no mercado secundário, ainda hoje tivemos mais uma queda, enfim, consequência do pré-acordo com a Grécia alcançado pelo Urugupe na sexta-feira, as taxas aproximaram-se cada vez mais dos 8%. Aliás, durante esta manhã tivemos inclusivamente um período durante o qual a taxa de 10 anos estive abaixo, a taxa de 10 anos norte-americana e, portanto, continuamos com um enquadramento bastante favorável e permitindo ao governo financiar-se a taxas bastante baixas em prazos bastante longos. Finalmente, temos resultados de empresas cotadas na Europa e nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos começamos já, enfim, estamos já na parte final, na reta final, mesmo assim a destacar, provavelmente, a HP que reporta também a resultados. Na Europa, ainda estamos, provavelmente, no ponto principal de resultados, destacaria, provavelmente, os portugueses. A DP Renováveis já apresentar resultados na quarta, depois na quinta teremos a nós, para depois na sexta fecharmos com a zona à indústria. Albino Oliveira, muito obrigada pela sua presença e análise e até à próxima. Obrigado. Obrigado.